Como é que é atuar pra você assim? Você gosta mesmo assim, tipo, porque eu fico imaginando seus fãs perguntando tipo, mano, beleza, cabelinho da hora na novela, mas se esse filho da puta parar de cantar, ou parar de fazer show, porque tu pode pegar um papel grande, irmão. Eu já falo, deixo bem claro na música, não é segredo, não paro de cantar nem quando o saldo da conta bateu um bilhão, tá ligado? Tu vai passar, irmão. Vou passar, na fé de Deus. Aí, e o que? Eu não, eu acho que tipo assim, eu nunca esperava na minha vida atuar, fazer uma novela da Globo, quando eu recebi as oportunidades eu fiquei muito feliz, óbvio, tá ligado? Muito louco. Acho que eu tô sabendo aproveitar bem as oportunidades, tá ligado? Eu, nós brincamos dizendo, ah, eu sou ator e pá, mas tipo assim... Você é ator, irmão. Será, velho? Lógico que é, mas eu não. Mas a vida eu fico meio inseguro, tá ligado? Mas por que? Porque eu sou MC, né, mano? E o que te pede de ser ator, mano? É, né? É isso que a gente tem que parar, tipo, não tô falando de você, mas às vezes a galera quer colocar a gente numa caixa, tipo assim, pô, o Igão apresenta, o pode pá. Ah, mas se eu quiser cantar, deixa eu cantar. É, arte, né? Porra, é? Você tá se expressando de várias maneiras. É, pode crer. Isso lá na gringa é super comum. Então você é ator sim, mano. É isso. Quando a gente via aí, exatamente, via o Lu da Crise lá no Velozes e Furiosos, não achava foda. Olha lá o mano que canta. Olha esse cube. Olha esse cube, pá. O caralho. Snoop Dogg. Exatamente. Pô, eu quero muito receber outras oportunidades, sei lá, fazer uma filma séria. Não ligo se o meu papel aumentar, eu ficar mais ocupado. Eu acho que minha equipe vai resolver isso com calma, vai alinhar os horários, tá ligado? E é isso, tô disposto. Imagina você fazendo um vilão da novela. Ou queria, vilão filha da puta. Ou um bonzinho tonto. Não. É engraçado, velho. Não. Eu acho que pra um ator é sempre bom também pegar uns personagens. Acho que tem que fazer uns personagens diferentes. Que é muito diferente, pô. Fazer uns desafios. O que seria um desafio pra você? Acho que imagina eu fazendo o quê? Um bobão, se pá. Isso. Do, sei lá, um lerdão que só apanha na escola. Isso. Ia ser um desafio. Ia ser legal. Ou um cara que faz live stream jogando games. E come cheetos. Pra caralho. Tipo, nada a ver com funk, nada a ver com MC. É, seria maneiro, seria maneiro. Tipo. strum, é. Tipo, ninguém vai com música. Tipo, não. Tipo, não. Tipo, não foi? Tipo, você quer fazer também?